Dia movimentado na Polícia Civil de Franca, a Dizzy apreendeu um adolescente e deteve um maior por tráfico de drogas. O Fernando Lima está ao vivo e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Fernando. Oi, Ximene, boa noite pra você também, boa noite pro pessoal que tá em casa acompanhando a gente. Esta operação da Dizzy que foi deflagrada nesta terça-feira no bairro Parque do Horto, que fica na zona norte aqui da cidade. Com maior de idade foram apreendidos 20 pinos de cocaína, além de 630 reais, dinheiro este que a polícia acredita que seja da venda das drogas lá no bairro. Já com adolescente foram encontradas porções de maconha no bolso dele e mais porções da mesma droga na casa dele. E com menor também foi apreendido o dinheiro. O delegado titular da Dizzy, o Alan Basalha, informou pra gente que eles chegaram até esta dupla após uma denúncia anônima. Aí eles realizaram as investigações, as campanas, constataram as irregularidades e com autorização da justiça eles realizaram esta operação nesta terça-feira. Inclusive o adolescente ou menor de idade, ele já havia sido apreendido pela polícia há cerca de 45 dias. Neste período ele foi liberado, mas hoje novamente acabou sendo detido mais uma vez pelo mesmo crime de tráfico de drogas e desta vez recolhido à Fundação Casa daqui de Franca, Ximene. Fernanda, aproveitando a sua participação ao vivo, teve novidade naquele caso da criança atropelada em Tirapuã na semana passada, né? Que novidade é essa? Teve novidade sim, viu Ximene? O homem que atropelou essa criança de 3 anos, ele se apresentou hoje para a polícia civil daqui de Franca. Ele já havia sido identificado na semana passada, a polícia já havia convocado para que ele prestasse depoimento, mas ele se apresentou apenas hoje junto com o advogado de defesa dele. No depoimento, de acordo com a polícia civil, ele afirmou que fugiu do local porque sentiu medo de ser agredido por testemunhas, por populares que estavam ali. E por isso ele não se sentiu seguro e acabou fugindo. O homem também afirmou que não conseguiu evitar o acidente. Ele foi ouvido, vai responder agora ao processo em liberdade e vai responder por omissão de socorro e também por lesão corporal. A criança, Ximene, para encerrar aqui a nossa participação, ela permanece internada na Santa Casa daqui de Franca. Eu volto com você. Obrigada, Fernando. Boa noite.